Moda feminina, fabricação própria, Brida Escarlato aqui no Shopping Center Sua. A promoção que eles estão fazendo é na calça bailarina? Isso. Todas em elanca, nessas três opções de cores por quanto, Carla? R$ 9,90. R$ 9,90. Tem essa com um rodãozinho e só com um elástico, tá? R$ 9,90, preço de fábrica aqui na Brida Escarlato, que é o número? R$ 102,65, R$ 7,000. Esse é o telefone. E o número da loja qual é? R$ 74. Aproveite, corra pra cá. Brida Escarlato.